Olá pessoal, bom dia! Bom dia! Antes de mais nada, eu quero avisar para vocês que este não é um vídeo do Chico Abelha. E nem da Adriana Abelha. Este é um vídeo do Casal Abelha. Ou seja, da colmeia. Então pessoal, por que nós estamos fazendo este vídeo? A gente mostrou a nossa casa, essa nova casa que nós estamos morando aqui em São Francisco de Xavier. E durante este vídeo, eu estava bem negativo, né? Estava. E assim, depois a Adriana falou para mim, eu reconheci, claro. E nos comentários o pessoal percebeu também. E foi legal, na verdade foi legal o que aconteceu dessa maneira. A gente podia ter esperado uma outra hora que a energia estava melhor e tal. Mas foi bacana porque deu margem a gente observar coisas que às vezes a gente não gosta de mostrar, né? Que é o nosso lado negativo. Então, por isso a gente estava fazendo este vídeo para falar sobre essas dificuldades que aparecem, né? Em qualquer relacionamento, né? Por exemplo, a gente escolheu este lugar aqui porque era importante para a Adriana ficar num lugar de fácil acesso. E assim, aí apareceram um monte de coisas difíceis para mim, né? Que é o barulho do cachorro. Se vocês prestarem atenção, tem um ganindo agora. Outra hora tem outro latindo e tal. E assim, aqui é muito urbano para o meu gosto, né? E assim, é por isso que eu não estava muito legal aquele dia. Mas aí aos poucos eu percebi, puxa vida, mas se eu ficar ligado nisso, eu vou perder o que tem de maravilhoso aqui, sabe? E a Adriana está bem, a Luísa está bem, a nossa filha está legal, né? O Zequinha está legal aqui. Então eu vou perder essas coisas. Então aí a Adriana começou a fazer várias colocações que eu achei muito bacanas, né? E que ela acho que ela vai poder falar melhor do que eu sobre a observação dela, sobre como é lidar com o negativo num relacionamento. Seja de casal, seja de pai e filho, né? E seja uma relação comercial também, porque são seres humanos. No fundo, são seres humanos que estão tentando se entender e construir alguma coisa juntos, né? Então agora ela fala o que você fala. É, relacionamento de amizade, ou o que for, e muito do que está acontecendo no nosso país também, que tudo é relacionamento, né? A gente se relaciona com todas as pessoas durante a nossa vida. E aí eu acho que Deus é perfeito e que tudo acontece porque tem que acontecer. E esse vídeo que foi da gente mostrando a nossa casa, eu entendi como uma oportunidade dessa conversa que a gente vai ter agora. Porque num relacionamento, principalmente de pessoas que estão dispostas a se relacionar em um casal, ou relacionamento de pessoas que se comprometeram até espiritualmente de estarem juntos, como são pais e filhos, né? Você não descarta uma pessoa porque ela não gosta de uma coisa que você gosta, né? A gente conversa e a gente começa a fazer, aprender a fazer pequenos acordos. Aconteceu isso assim. É muito importante pra mim que o Chico esteja feliz. Assim como pra ele, é muito importante que eu esteja feliz. Então, nós viemos pra cá porque eu estava tendo tanta dificuldade de subir com o meu carro pra outra casa, que eu estava vindo menos, porque cada um vem com o seu carro, né? Porque eu venho com o Zequinho, venho com a minha filha, às vezes eu tenho que ir embora em momentos diferentes pra atender minha família, enfim. E por mim, por amor a mim, ele falou, não, vamos ver outro lugar pra você ficar mais tranquila, né? Pra você vir e tudo e curtir. E aí quando eu vi que ele estava tão insatisfeito, eu falei, amor, vamos agora procurar um outro lugar. Que foi logo após aquele vídeo, né? E aí quando a gente percebeu, a gente já estava andando por aí procurando, até que ele falou, poxa, mas vamos focar no que tem de positivo aqui? O fogão é muito legal, você está feliz. E tem uma coisa que é muito característica nossa. Nós, embora muita gente não tenha entendido ainda, somos ciganos. Nós não compramos terra e nos lugares que a gente aluga, nós não ficamos muito tempo. Porque a gente quer andar por tudo quanto é lugar, conhecendo gente nova, porque isso é importante pra gente, é importante pra gente e pra mostrar pro mundo. Mas não é só pra mostrar pro mundo, é importante pra gente. Então a gente adora estar indo pra lugar diferente. Eu adoro fazer mudança. Eu sou super rápida em mudança. Eu até comentei dessa vez que eu adoraria trabalhar numa empresa de mudança. Porque eu monto e desmonto as coisas e pra mim isso é rápido e tranquilo. É, mas eu achei que dessa vez ia ser... A gente acabou de mudar, não faz nem um mês e já ia mudar de novo. Eu falei assim, não, eu posso me adaptar. E a coisa legal que aconteceu, né, é assim, deu oportunidade da gente olhar pra essas dificuldades. Que com certeza são dificuldades que todo mundo tem. Em algum momento da sua vida você vai se relacionar, porque é do ser humano se relacionar e você vai passar por isso. E vamos falar dos acordos. Por exemplo, você gosta de música clássica, digamos assim, né? E aí você tem um filho que você adora, nasceu, você cuidou, parará. Ele entra na adolescência e ele adora funk. E ele quer escutar alto, dentro da casa. Vocês vão ter que fazer acordos, porque você ama seu filho. Seu filho te ama. Você quer ver teu filho feliz e ele também quer te ver feliz. Então, a gente faz acordos. A questão do cachorro na nossa vida, quando a gente se casou e se conheceu, eu tinha uma cachorrinha, ela viveu comigo 18 anos. Gente, acabou de chover aqui, bateu um vento. É a água da árvore, você pode falar mais alto também um pouquinho, por causa que está ventando. Tá, bateu um vento, só para falar o que aconteceu agora. Bateu um vento e caiu um monte de gotinha, que a gente está embaixo da japa de cabelo. Então, eu tinha minha cachorrinha pretinha. E aí, nos primeiros anos do nosso casamento, já existia a pretinha. Ela era muito velhinha e tudo, e aí ela faleceu. E eu não consegui viver sem um cachorrinho, porque a minha vida inteira eu tive bichinho. A vida inteira, eu, quando criança, adolescente, adulta, depois vieram meus filhos, e sempre convivemos com o animal. Para mim é muito importante. E aí, eu achava que o Chico jamais ia ser capaz de conviver com o animal, porque ele tem essa coisa assim de... Espaço, território. De espaço, de não aguentar muito barulho. Barulho para ele, gente, é como se doesse lá no fundo. É como não? Dói? É, e é uma coisa que tem que ser respeitada, porque ele realmente sente dor física. A gente tem que compreender o outro ser humano. Mas, olha só como é que é acordo de casal. Quando ele viu que eu estava sofrendo, que eu queria muito um bichinho, ele falou, amor, você que tem que tomar a sua decisão. Então, se é importante para você, tenha. Aí, o que eu fiz? Eu comecei... Porque eu sempre tive vira-lata, para lá. Eu comecei a pesquisar que tipo, que cachorrinho, que é o cachorrinho que não late muito, que não faz muito barulho. E eu descobri que o Shih Tzu é um cachorro silencioso. É um cachorro que não larga pelo. Ele não solta pelo, gente. Você pode carregar, andar pela casa, ele não solta pelo. Enfim, e aí veio o Zequinha. E o Chico super se adaptou ao Zequinha. A gente lá em São José mora em apartamento. Sinceridade para vocês, de todos nós que moramos em casa, eu, Luísa, Miriam, minhas filhas e o Chico, ele é a pessoa que mais brinca com o Zequinha. Ele corre, brinca de esconde-esconde, brinca de pega-pega, ele pula. Mas, ele não gosta, por exemplo, que fique no colo dele. Ele tem essa coisa. Beijo também não gosta. Ele não gosta que beije. E ele não gosta que suba no sofá. Nem na minha cama. Nem na cama. Então, a nossa cama, eu super respeito o Chico. Quando o Chico não está com a gente lá em casa, ele está aqui, eu estou lá, o Zequinha fica no sofá comigo. E eu fico abraçada com o Zequinha, porque isso é importante para mim, porque eu adoro, ele é como meu filhinho. Então, a gente fez acordos. Então, gente, mas tudo isso que a Adriana está falando, o cachorro, eu acho que o importante é assim, é como você vai administrar uma dificuldade dessa. Um gosta do cachorro e não está nem aí para o cachorro vai fazer dentro de casa. O outro gosta do cachorro, mas não curte o cachorro em certas situações. E aí, a Adriana, como ela tomou a iniciativa de ter o cachorro, como ela cuida mais do cachorro do que eu, ela bolou essas soluções, que são ótimas, porque ele fica numa área que não me incomoda e tal. Então, isso é como quando a gente está afim de manter um relacionamento saudável, a gente consegue achar uma solução. Porque se a gente não está afim de manter um relacionamento saudável, se aquele relacionamento para nós é uma muleta, é uma dependência que a gente tem para expressar a nossa raiva, para expressar a nossa mágoa, para expressar a nossa indignação, ou assim, para preencher um buraco emocional porque você não consegue ficar sozinho, então você nunca vai encontrar a solução. Mas se você quer encontrar a solução, se você está afim daquele relacionamento, se você gosta, se você respeita, se você admira, se você ama essa pessoa, é lógico que uma solução vai surgir, né? E aí, você quer falar mais alguma coisa? Eu quero falar uma coisa que é muito simples. Quando a gente não aceita as coisas do outro, na verdade, a gente quer que o outro seja igual a gente. E se a gente quer que o outro seja igual a gente, a gente namora com o espelho e a gente casa com o espelho. E isso não existe. E o espelho é muito gelado, frio. Não existe. Então a vida fica muito solitária. Então a vida é feita de pequenos acordos. Se você está disposto, olhe para o positivo daquela pessoa, olhe o quanto é bom aquele relacionamento, e aí sente e faça e sempre refaça os acordos. Eu e o Chico, o que a gente mais faz na nossa vida de casal é conversar. Acho que é mesmo. É conversar. A gente conversa muito, muito. E é gostoso e é prazeroso. Acho que é uma das coisas que a gente mais tem prazer. É porque é crescimento, gente. A gente limpa o meio de campo, né? Para poder caminhar. Porque se tiver sobrar coisa para trás, vai arrastar peso, vai ficar mais cansativo, vai ficar menos prazeroso, né? Quer falar? O Chico é meu melhor amigo, de verdade. Então, eu sou casada, eu amo o meu melhor amigo. E cada dia ele é mais ainda o meu melhor amigo e o meu grande amor. Isso vai crescendo. A amizade cresce e o amor cresce. Porque o respeito está crescendo, a confiança está crescendo. A gente tinha falado sobre confiança. É muito importante confiar no seu parceiro. Eu sei que eu posso falar pra ele tudo. Uma coisa que o Chico me ensinou, e que só quando eu fui confiando profundamente nele eu pude entender, é que quando você vê uma coisa muito ruim no outro, na verdade, aquilo também está em você. Quando o Chico começou a falar isso pra mim, bem no comecinho, eu falei, não, impossível, impossível. Mas quando a gente começa a ver isso sem se milindrar, a gente descobre que isso é verdade. De alguma forma, aquilo também está em você. Você está vendo, apontando o dedo pro outro, mas um pouco daquilo, de alguma forma, também está em você. Se você percebeu, aquilo é seu. Aquilo também está dentro de você. Se não estava, entrou. Mas estava, pode ter certeza que estava. E um casal amoroso é aquele que consegue apontar o negativo pro outro de forma amorosa. E o outro recebe de forma amorosa. E vão crescendo juntos. Então, não pode existir num relacionamento, você não gosta disso, longe de mim. Vai viver a sua vida, sai fora. Não pode. E não pode existir em amizade, e não pode existir na sociedade. É, acho que não pode haver um rompimento a partir de um desacordo, né? Porque senão não vai continuar o relacionamento, vai deixar de existir, né? E a vida em sociedade, ela é feita de pequenos acordos. É lógico que existem coisas, gente, que não dá pra entrar em acordo. Uma pessoa que mata os animais, por exemplo. Não dá. Aí é uma maldade, é uma coisa que foge daquilo que a gente entende como normal, como bondade, como... É muita maldade, né? Mas isso é particular de cada um, né? Na hora que você perceber, ó, não dá pra conviver com isso, aí você se retira, mas assim, tem que ser coisa muito forte, né? Ninguém é obrigado a conviver com uma coisa terrível dessa. A gente tá falando de amorosidade e de uma disposição a ser feliz. Não a ser infeliz. Se você tá com um companheiro que destrói coisas, que mata coisas e que não está disposto a ser feliz, Então, não. Nós aqui estamos dando exemplo de duas pessoas que estão dispostas à felicidade e a fazer o outro feliz. É, eu não sei se eu quero fazer o outro feliz, na verdade. Porque, assim, parece que intuitivamente... Desculpa discordar, né? Mas eu sei que intuitivamente, se eu tô bem, eu vou atrair pessoas que estão bem, né? Então, eu não preciso fazer o outro feliz. Eu posso, assim, facilitar o caminho pra pessoa, mas a felicidade do outro depende do outro. Não vai depender nunca de mim, né? Eu discordo do discordar dele. Porque quando ele veio pra cá, ele veio por mim. Então, ele veio pra me fazer feliz. Tá, mas eu olhei o lugar primeiro. Eu falei assim, eu tenho que me sentir bem. Quando eu vi o fogão de lenha, eu falei assim, a casinha é uma casinha caipira e tal. Tá na roça. Eu só não tinha visto alguns detalhes que foram surgindo depois. É, coisas que só vivendo é que a gente vai perceber. Que é como num relacionamento, né? Assim, a gente se apaixona. E quando a gente se apaixona, a gente só vê as qualidades. Com o tempo, você vai vendo os defeitos. E é o que tá acontecendo aqui. Eu me apaixonei pelo fogão de lenha. Eu falei assim, tudo bem. Então, dá pra eu fazer essa mudança aqui pra ela ficar legal, né? Assim, então, eu não me traí completamente fazendo só a vontade dela. Eu também tinha que me sentir bem. Isso é importante, gente. Não se traiam pra fazer o outro feliz, porque senão, ó, nunca vai dar certo. Outra coisa que eu percebi hoje. A gente tinha combinado de fazer esse filme. Ia ser lá no fogão de lenha, lá em casa. Mas ia ser porque ia ser à noite. É. E tava chovendo, sei lá. Mas enfim, a gente tá fazendo filme agora, mas a manhã inteira o cachorrinho tava chorando muito alto, muito alto. E aí, pra fazer vídeo, quando tem muito barulho, dá muita interferência. E fica muito ruim o filme, né, amor? É. E o Chico sempre fala isso, tem que ter, pra dar uma qualidade boa pra vocês do trabalho. Então, fica difícil mesmo. Quando o Chico, às vezes, fala, ele pensa na qualidade do vídeo, do trabalho que vai ser feito. Então, tem tudo isso que pesa, gente. É muita coisa que pesa. Então, gente, eu como sou uma pessoa prática, né, eu gosto sempre de passar alguma coisa pra vocês colocarem nas suas vidas, né? Vocês lembram daquele vídeo que a gente fez, era brincadeira, jogo do positivo, né? Então, esse jogo do positivo, eu acho que pode ser o primeiro passo, quando você tiver alguma dificuldade de relacionamento, com quem quer que seja, faça esse jogo do positivo. A gente vai colocar aqui em cima o link, né, pra quem não viu ainda, porque ele vai abrir caminho, ele vai abrir espaço, vai dar o clima pra vocês começarem a lidar com o que é difícil, com aquilo que é negativo, né? Então, olhe sempre primeiro pro positivo, né, e já imbuído dessa energia, aí vocês vão discutir com o outro o que fazer com o negativo, né? Mas sempre a partir de um clima de confiança e de positividade, assim, tipo, olhe bem pra vocês, assim, por que que eu tô nesse relacionamento? Eu quero que ele dê certo? Eu dependo do outro pra ser feliz? Eu sou infeliz porque o outro não me deixa ser feliz? Façam essas perguntas, né? E dependendo da resposta, coloquem até pro parceiro, coloquem esses questionamentos interiores, coloquem pra ele, pra essa pessoa com quem vocês estão se relacionando, seja o seu cônjuge, seja seu parceiro, seja o parceiro comercial, seja o seu filho, seja o seu pai, com quem quer que você esteja se relacionando, né? E só com o coração limpo e sabendo que você quer que aquele relacionamento progrida, que vai pra frente, então você tente discutir, porque se você for discutir com a base na energia da raiva, com base no rancor e não se responsabilizando pelo relacionamento, porque um relacionamento, ele é de dois, ele pode ser de mais, mas assim, nós estamos falando do básico, que é o de dois. Os dois são responsáveis, não tem um que é culpado e o outro não é culpado. Os dois são responsáveis. Eu não gosto dessa palavra culpado. É verdade. Porque o culpado parece que tem um que é algoz e o outro que é vítima, sabe? Um que sacaneia e o outro que recebe a sacanagem, né? Mas assim, num relacionamento existe a cumplicidade. E a cumplicidade não é pras coisas negativas só, é cúmplice no crime. Não, vocês podem ser cúmplice no amor. É isso aí. Precisa falar mais alguma coisa ou não? Ou a gente pode sair pegando o néctar das flores aí? O que você acha, amor? Eu acho que a gente pode sair pra comer, que eu tô com fome. Tá com fome? Pra dar comidinho. Então, ó, dali tem umas flores ali, você pode ir comer o néctar lá. Tá bom? Tá bom. Então, gente, tchau pra vocês, até a próxima, espero que tenha sido útil pra vocês. Botem em prática e respondam aí nos comentários pra nós, tá? É, se tiver dúvida, qualquer coisa, pergunta, a gente vai trocando ideia. Alô? Vamos fazer a subida, que é uma parte difícil. Ah, não teve música hoje, né? Não. Não tá afim. O pessoal ama você tocando. Tem que ir lá buscar. Quer que eu busque? Eu quero, porque pra eu ver a subida. Então eu vou lá buscar, tá? O violão e a pasta, consegue? Consigo, claro. Um anjo do céu Que trouxe pra mim A joia perfeita Estrela mais linda Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Coisa mais bonita Coisa cristalina Vem, ó meu bem Não chore, não Eu vou cantar pra você Vem, ó meu bem Não chore, não Eu vou cantar pra você Vem, ó meu bem Não chore, não Eu vou cantar pra você Vem, ó meu bem Não chore, não Eu vou cantar pra você Um anjo do céu Que trouxe pra mim A joia perfeita Estrela mais linda Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Toda cristalina Que é pra eu cuidar Que é a coisa perfeita Vem, ó meu bem Não chore, não Eu vou cantar pra você Vem, ó meu bem Não chore, não Eu vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não Eu vou cantar pra você Vem, oh meu bem Eu vou cantar pra você